Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que está ligado com a gente, este é o Agora, o programa da sua comunidade. Quero aqui ressaltar a importância da sua participação, nós temos muitos canais que estão à sua disposição, como por exemplo os nossos telefones, que sempre estão ali tocando e sendo atendidos pela nossa equipe de produção, um deles é o 3307-3951, o outro é o 3307-3952, por meio deles você fala com a equipe de produção do Agora, sugere a sua reportagem, denuncia as irregularidades que muitas vezes acontecem aí na sua comunidade, tudo isso motiva a nossa equipe a fazer reportagens. Um outro canal interessante para a sua comunicação conosco é o nosso número do WhatsApp, 981-16-3529, por ele você manda fotografia, vídeo, aquela denúncia, aquele flagrante, é sempre muito bem-vindo a sua participação por esses meios. Se quiser interagir também pode entrar lá na nossa fanpage Amazonas em Tempo, a fanpage do Em Tempo é muito rápido, por lá você tem diversas ferramentas que podem ser usadas para a sua interação aqui com a gente. Neste momento nós vamos falar sobre o calor. Quem não tem sentido aí as altas temperaturas nesses últimos dias aqui na capital amazonense, temperaturas que aliás tiram qualquer um do sério e que fazem as pessoas procurarem, por exemplo, no fim de semana, procuram os balneários, procuram as áreas de balneários para se refrescar, como sempre faz o meu amigo Carlinhos, aliás o meu amigo Carlinhos que sempre está de olho, né seu Carlinhos, sempre está de olho ali na Ponta Negra, dá aquele tibum ali, só que a Ponta Negra estava faltando, era espaço para tanta gente, né Carlinhos? Tinha gente demais esse fim de semana na Ponta Negra. E o problema desse calor é exatamente que ele causa uma série de doenças, doenças relacionadas ao calor intenso que atingem principalmente idosos e crianças. Por isso é necessário tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo com as altas temperaturas, principalmente se hidratar, eu não sou médico, mas posso lhe dizer que esses cuidados são fundamentais. Por isso a gente trouxe aqui duas reportagens, uma delas que mostra que as pessoas estão procurando cada vez mais os lugares para se refrescar e a outra da necessidade desses cuidados. Vamos começar com a primeira delas que mostra o fim de semana quente e movimentado, onde tinha água, tinha gente. Reportagem no ar. Foi um domingo de sol daqueles, os termômetros de rua marcavam 38, 39 graus, mas a sensação térmica passou dos 40 em alguns lugares. Com tanto calor, a Ponta Negra ficou lotada. Os chuveiros da praia nunca foram tão disputados. Acaba de tomar banho e já está com calor de novo, né? É difícil, não adianta tomar banho que o sol já seca, já tem que tomar banho de novo, o calor está demais, não tem água que venha refrescando o corpo. Também faltou espaço embaixo das árvores. Agosto e setembro costumam ser os meses mais quentes do ano aqui em Manaus. Só que esse calorão todo deve continuar pelo menos até novembro, quando começa a estação chuvosa. Até lá, os dias vão ser de altas temperaturas. Quem veio do sul conhecer a capital, sentiu literalmente na pele a diferença, como esta aposentada de São Paulo. Fiquei sabendo que está 17 graus lá, né? E nós aqui com 40 graus cozinhando, derretendo, mas está muito bom. Estou morrendo, estou derretendo. Por isso que eu já perdi uns 3 quilos. Na areia da praia, um sambinha para tentar relaxar. Mas até debaixo do guarda-sol, o calor era grande. Tem que se redratar, se não redratar, a gente não aguenta não. Quem decidiu entrar na água conseguiu se refrescar um pouco. Segundo os meteorologistas, o domingo foi o dia mais quente dos últimos cinco anos. E a umidade relativa do ar também caiu muito. Chegou aos 24%. O menor índice do ano, de acordo com a Climatempo. A Organização Mundial recomenda 60%. Tudo isso contribuiu para os incêndios em vegetação, cerca de 10, só nesse fim de semana. Esse, na Avenida das Torres, foi o maior do domingo. Você ter um ambiente com baixa umidade relativa do ar, incidindo uma radiação muito pesada naquele ambiente, sobre uma vegetação já ressecada, então existe o risco dele sozinho já pegar fogo. O fim de semana foi tão quente que nem o chafariz da rotatória do Mindu escapou. Crianças aproveitaram para se refrescar aqui mesmo, como mostram essas fotos. E a sensação térmica de 40 graus também levou muita gente para o shopping. No shopping tem um acondicionado, nem andar na rua de Manaus, sabor complicado. Nossa, o sol está matando. Quando entra aqui dá uma refrescada. Dá uma refrescada. O calor fez aumentar a movimentação em 50%. Sempre tem o cineminha para melhorar também, ficar mais friozinho, mais gostoso. Com criança, então, aqui fica muito melhor. Lá fora está muito quente. Muito movimento é bom para os lojistas. O calor lá fora aquece as vendas aqui dentro. É a criatividade do amazonense para fugir do calor, né? Você viu a criançada ali na rotatória do Mindu? Até que enfim, Carlinhos, encontraram uma serventia para aquele chafariz, né? Encontraram uma utilidade para o chafariz da rotatória do Mindu, meu amigo. É piscina para a criançada. Está aí. Gostei de ver. Olha a fotografia aí. Nada mal, viu? Nada mal para quem está ali na zona centro-sul da capital, no Parque 10. Meu amigo, encontraram finalmente uma utilidade para o chafariz da rotatória do Mindu. Que beleza. Criançada, como sempre, dando um jeito. E um jeito muito criativo para tudo. Não tem essa, né? Vai lá, cai na água e pronto. Pessoal na Ponta Negra também se divertindo. Nosso Rio Negro, que a água está limpinha. Ainda não tem aquele cauxi. Está aí na altura dos 26 metros. Água limpa, água gostosa, sempre refrescante. Criançada, todo mundo. Agora, o paulista é interessante, né? Volta aquela sonora lá, diretor. Aquela entrevista com as duas senhoras que vieram de São Paulo. E lá em São Paulo está 17 graus. Aqui está quase 40. Aí a senhorinha lá diz o seguinte. Que está derretendo. Está quase morrendo. Coloca lá para mim, Gesiel. Por gentileza. Daqui a pouco eu vou falar dessa questão dos incêndios urbanos, né? Isso é algo muito sério, porque à medida em que a temperatura aumenta, a situação vai complicando. Solta aí, diretor. Estou morrendo. Estou derretendo. Diz que eu já perdi uns 3 quilos. Pelo menos o calor está ajudando a perder peso, né? Se a gente for pensar por esse lado, vai ficar feliz. Os shopping centers completamente lotados. No shopping center a pessoa está lá no ar-condicionado. É uma beleza. Se for de ônibus, não vai pagar estacionamento. Se for de carro, vai pagar um pouquinho pelo uso do ar-condicionado. Quem gosta disso é o lojista, porque vai, passa na frente da vitrine, passa uma, duas, três vezes. Tem gente que na primeira já compra, mas tem gente que na terceira não escapa, né? Então isso é bom para o movimento do comércio. Agora é preciso ter cuidado. E muito cuidado, principalmente quando o assunto é calor, porque o calor desidrata e desidrata rapidamente, principalmente idosos e crianças. Então os pais e as pessoas, de maneira geral, precisam ficar atentos exatamente com esse público. O público idoso e as crianças que às vezes não tomam os devidos cuidados, não estão ali se hidratando, tomando água, acabam trocando água pelo refrigerante. O resultado disso pode ser doenças sérias. Um outro cuidado diz respeito à própria radiação, ao próprio cuidado que se deve ter com o sol nesse momento de intenso calor. O uso do bloqueador, do filtro solar, do protetor solar é indispensável, principalmente entre as pessoas que gostam de ir para a Ponta Negra, tomar aquele banho, se refrescar e que se não tomam esses devidos cuidados com a pele, vão sair de lá praticamente um pirar o cu salgado e assado. Essa aqui é a verdade, não é brincadeira, não. Essa reportagem aqui mostra exatamente os cuidados que são necessários para evitar as doenças que comumente chegam com o período mais quente do ano. Solta aí, diretor. O pequeno Mesaque, de um ano e seis meses, se recupera de uma asma. Ele adquiriu isso devido ao calor e poeira também, né? É isso mesmo. O calor se tornou inimigo das crianças nesta época do ano. Em setembro, as temperaturas podem chegar aos 37 graus, com sensação térmica de quase 40. Com isso, os pequenos ficam ainda mais vulneráveis às doenças. Eles têm maior vulnerabilidade à desidratação, porque a gente precisa, necessita de um aumento da ingesta hídrica, devido à perda de suor. As crianças também perdem mais líquido que os adultos e podem desidratar mais rápido. Para complicar ainda mais, a diminuição da umidade relativa do ar também aumenta o risco de doenças respiratórias. O sistema imunológico da criança é um sistema mais deficiente, tendo em vista que ainda está em amadurecimento. Quanto aos cuidados em relação às doenças respiratórias, é importante que fique menos exposto às fumaças, que tenha uma alimentação adequada. Os idosos também sofrem com o verão amazônico. Dona Diva tem enfrentado dificuldades para manter as atividades físicas. Gasta muita caloria, né? Assim, aí a gente fica com sede. A gente pede que eles tragam a garrafinha ou o copo com água, ou o copo vazio que tem o bebedouro. Mas durante a atividade física, nós damos umas pausas. A Manuela, de apenas cinco meses, toma pelo menos quatro banhos todos os dias. Procuro dar de quatro a cinco banhos por dia, está oferecendo bastante água, bastante suco. A alimentação dela ainda é composta de leite, um almoço com comida, mas assim, a gente sempre está oferecendo água, oferecendo suco e banho, com certeza. Com tanto calor, tomar alguns cuidados nunca é demais. E bote cuidado nisso. Tem que tomar cuidado mesmo, principalmente com a criançada. A criança brinca, sua bastante e não costuma tomar água, não pede. Quando pede é porque a situação já está bastante complicada. Principalmente bebês assim, que ainda não falam, né? Que sentem sede, mas aí não sabem dizer que querem água. Então os pais têm que redobrar realmente o cuidado para evitar a desidratação, que junto com ela, infelizmente, vem uma série de outras doenças bastante graves. Está aí, nossa capital amazonense, o calor intenso e quem procura os balneários, aí é outra situação, né? Quem procura balneário pode ter certeza, vai gastar. E não vai gastar pouco. O que você gasta menos é esses que ficam próximos. A capital, a própria Ponta Negra é um exemplo, que a gente mostrou agora há pouco. Mas se quiser pegar a estrada, por exemplo, para ir para a Praia de Açutuba, meu amigo, prepare o bolso e é isso que a gente fala agora nessa reportagem. Salta aí, diretor. Praia e muito calor, perfeito para aproveitar o fim de semana. E se for tomando banho no Rio Negro, melhor ainda. Trouxe minha mãe, meu cunhado ali e curti aqui o final de semana. A Maria Júlia, filha dele, aproveitou para brincar. Um castelo de areia. Três. É, mas o lazer gera custos. Bruno estima gastar 100 reais para curtir um dia de praia. Isso sem contar com a alimentação, já que ele almoçou em casa. Você tem um trabalho estressante e aí você tem que ter esse lazer mesmo. Nos flutuantes, o custo pode ser ainda maior. A entrada de comidas e bebidas é proibida. Neste aqui, o almoço custa entre 40 e 100 reais. Valor que se repete em quase todos os locais. Além disso, há outros gastos. Se gasta uma média de 50 com gasolina no percurso. A entrada no estacionamento se gasta 15 reais por carro. E aquele no flutuante, uma média de mais uns 100 reais de gasto com almoço, refrigerante, bebida. Algum consumo extra. Mas os empresários justificam que algumas cobranças são necessárias para oferecer uma boa infraestrutura aos clientes. A gente sofre com as consequências da própria natureza, a seca e a cheia, o verão e o inverno. E a gente faz de tudo para que isso não morra. E absorve toda essa estrutura, todo esse custo para si. Mesmo com a crise, o dinheiro reservado para o lazer permanece na lista de despesas. E no verão amazônico, os banhos no Rio Negro continuam sendo a opção preferida. É claro, o lazer faz parte da qualidade de vida. Imagine um cidadão preocupado já com tantas e tantas notícias de crise, de recessão, de desemprego. E aí ele tem aquele dinheirinho reservado ao lazer. Pode diminuir um pouquinho para fazer ali uma reserva, para garantir ali uma segurança, caso seja necessário. Mas é importante levar a família e aproveitar um domingo de sol ali no Rio Negro. Isso é importante, mantém a economia em movimento, mantém o comerciante ganhando dinheiro e continua empregando ali os seus funcionários. Mantém toda essa questão, toda essa questão do comércio em movimento e faz bem ainda. Para o bolso do comerciante e principalmente para a cabeça de quem tem um dia de lazer, o seu Carlinhos que o diga. Ah, Carlinhos, fica mais leve ou não fica, Carlinhos? Mostra o Carlinhos ali para mim, Gato Júnior. Carlinhos, fica mais leve? Fica mais leve. Uma beleza. Fica mais novo. Fica mais novo. Cara de 42, cara de 12. Esse é nenenzinho. É um nenenzinho. Será que o Gato Júnior... Vem cá, Gato Júnior. Será que o Gato Júnior aqui, Carlinhos, será que o Gato Júnior aqui também estava para o sítio, diz que... Como é que foi lá no sítio? O garapé é gostoso, muito bom. Água de garapé. E gato toma banho? De vez em quando. Quando chove. Não choveu, então não tomou banho. O que é que tinha lá de comes e bebes? Só picanha. É muita pavulagem de um homem desse, né? Vamos respeitar. Cadê aquele gato? Olha, para comer picanha hoje, só se for aquele gato lá, viu? Que a gente sempre mostra aqui. Não é diretor Ivan Nascimento. Do jeito que o negócio está. É caro comer picanha só se for aquele gato que a gente mostra aqui, mergulhado no meio da grana, da bufunfa e do dinheiro. Porque, rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. O nosso presidente da Associação dos Repórteres Cinematográficos não é fácil. Vamos em frente. A minha amiga Márcia Lasmar deixou uma dica especial para você que está nos acompanhando. Fique atento ao que diz a Marcinha aí na tela. Solta aí, Gesiel. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S? Lá você encontra tudo do melhor para ficar bem mais bonito. Olha só que legal. São os melhores tratamentos para os cabelos. Hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? Ligue e confira. Olha só que bom. A promoção da semana. Você vai ligar e vai conferir a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Liga e marca a sua hora. Liga pelo 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Muito bem. Acabei de descobrir aqui, diretor, que não tinha só picanha, não. Tinha uma caldeirada de tambaqui. Quem fez foi a dona Ivaneide, lá do Augusto Montenegro, e pediu para a gente mandar um abraço especial para ela. Está vendo? Assim que a gente começa a descobrir as coisas. Não tinha só picanha, tinha um tambaqui também. Dona Ivaneide, aquele abraço especial da equipe do programa Agora, o programa da comunidade. São 11 horas e 18 minutos. Ainda nesta edição, você vai acompanhar informações sobre o trágico acidente. Coloca aqui na tela as imagens que vêm do centro da capital. Esta aqui é uma mototaxista. Ela conduziu uma motocicleta e um passageiro na Avenida 7 de Setembro, quando bateu de frente com um caminhão que fazia coleta de lixo. Infelizmente, essa batida terminou com a morte da mototaxista, que estava trabalhando, uma situação complicada, que gerou protestos, e que você vai acompanhar já já em detalhes no programa Agora. Em instantes, a gente volta com essa e outras informações.